Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu quero fazer uma grande pergunta para você. Você está cansado disso aqui? Desse monte de cabo HDMI aí, distribuído na sua casa? Tanto no meio da sala, por cima do teto, no meio dos conduítes, para você fazer suas projeções, para jogar seu videogame, para assistir as suas box TV aí nos seus projetores ou TVs mesmo? Se você está cansado realmente de tudo isso aqui e quer uma solução prática e show de bola, fique com a gente. Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, como vocês viram, esse monte de cabo aqui, sabe o que você pode fazer com isso agora? Fazer isso aqui, jogar literalmente fora. Por quê? Eu recebi, olha só, essa caixinha aqui, vocês estão vendo essa caixinha aqui? Eu recebi este aparelhinho aqui, é um transmissor HDMI sem fio galera, é da Edupe. O modelo dele é o EH-WD9906, é um HDMI que tem uma taxa de transmissão aí de 1080p, ou seja, Full HD, a 60 Hz. E ele pode ser utilizado até 30 metros de distância, é isso mesmo, podendo chegar a 50 metros. Vai depender muito assim do seu espaço. Se você utilizar um espaço totalmente aberto, creio que deve chegar nesses 50 metros, e eu vou mostrar alguns testes que fizemos com ele. Nessa caixinha, vocês podem ver que a caixa é bem pequenininha. E ela vem basicamente um manualzinho, bem simples, porque este aparelho galera, ele é plug and play. Basicamente, plugou, está funcionando. E vem com esses dois cabinhos aqui, olha só que coisinha linda. E vem com esses dois adaptadores, né? Um você vai utilizar para conectar basicamente aí no seu notebook, no seu desktop, no seu videogame, na sua box TV, enfim. Aí vai a seu critério, onde você vai querer estar utilizando. Esse seria o TX. Aqui na frente, ó. Aqui na frente vem a especificação. O TX é bom que na parte superior ele coloca assim, ó. PC. Então basicamente você sabe que é onde você tem que conectar no aparelho que você quer mandar a transmissão. E aqui é o RX, que é o que vai receber essa transmissão. E aí você vai estar conectando aí o de LED, ou você pode estar conectando na sua TV mesmo, né? Ou é claro, no seu projetor. E isso, galera, olha isso aqui. Facilita a vida demais. Fiz vários testes aqui, eu testei assistindo filme, até testei jogando videogame e sinceramente não senti diferença nenhuma, assim. Deve ter aquele lagzinho entre você executar a transmissão e receber a transmissão. Para você assistir, não vai te atrapalhar em nada. Pode utilizar ele em escolas, em eventos, né? Você pode estar utilizando também em apresentações aí no seu trabalho. Ou é lógico, usufruindo da melhor forma na sua casa. E sem ter necessidade daquele monte de cabo ali que eu acabei de mostrar para vocês. Agora antes de eu mostrar mais algumas informações, prática mesmo, como funciona esse aparelhinho aqui. Eu quero que você se inscreva no canal e ative todas as notificações, ó. Clicando aqui embaixo. Já se inscreve, já deixa o like e dá aquele hyper no nosso vídeo também. Ó, aqui eu conectei ele no notebook e já conectei ali também no projetor, né? Somente para vocês verem as imagens, ó. Aqui ele está basicamente a imagem aqui, projetando aqui. E sinceramente, galera, o delay assim é muito, muito baixo, tá vendo? Acho que você consegue perceber. É bem, bem, bem pouquinho mesmo. Para você estar utilizando assim, sem fio nenhum, né? Acho que atende, né? Acho que vai atender super bem aí. E o bacana é que você não precisa só utilizar no notebook, né? Ou pode ser no desktop, numa box TV, ou até mesmo ali, ó. Num videogame. Que eu vou ligar aqui para vocês também. E a gente vai fazer uns testes aqui para ver se existe assim muito delay nos dois. E, meu, só de não ter aqui, ó, fio nenhum, isso é bom demais, cara. Bem, galera, aqui eu trouxe o notebook aqui numa outra sala. Ó, aqui ele está conectado, tem uma parede, ó, a gente vai até lá. Olha só, tem algumas paredes aqui, até a gente chegar lá na sala. E aí, aqui a gente chega na sala e tá lá, ó. Tá sendo projetado. Tem algumas paredes, né? E tá funcionando bacana mesmo. Ou seja, imagino que se você não tiver nenhum tipo de parede, com certeza vai funcionar perfeitamente sempre. Isso eu achei bem legal. Bem, agora eu vou ligar aqui no videogame, tá? Então eu vou ligar aqui no HDMI. E a gente liga no USBzinho dele aqui. E lá na tela vocês podem ver que tá um Xzinho, né? E aqui está falando que não existe conexão. E agora eu vou ligar o Playstation. Ele ligou agora. E aí vai começar a acender aqui. Vai acender uma luzinha, porque a energia vai passar, tá vendo? Aí ele vai ficar azulzinho. E lá o X, ele tem que ficar com um certinho, vamos dizer assim, pra ele mostrar. Olha lá, já ficou certo. E agora vai mostrar a imagem já do Playstation sendo reiniciado. Talvez os padrões e tal. E aqui já está o Mr. Geek on. E já entramos. Agora deixa eu ver algum jogo aqui. Joguinho de corrida mesmo, ó. Vou entrar aqui no jogo Need for Speed. Bem, galera, aqui já entrou no jogo, né? Eu dei só um pause aqui só pra entrar mesmo no jogo, né? Porque, enfim. E aqui, ó. Tô jogando. E galera, sinceramente, o delay assim é... É mínimo, 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 mínimo. Eu, sinceramente, pra mim, é como se estivesse ligado no cabo normal, tá? Eu não sinto nenhum delayzinho assim. Ó. Dá pra jogar tranquilamente. Tudo que ele dá a resposta, ó. Acelera. Ele acelera. Ó, freia. Deu uma freada. Acelerou. Freou. Eu vou até colocar minha mão aqui na frente, ó. Olha só. Pra vocês verem o delay, ó. Olha só isso aqui. Tá vendo? Ó. Girei. 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 Ó. E... Tranquilamente. Tá vendo? Então, o HDMI assim, ele... Você não perde tanto. Pelo menos pra mim, assim, eu não senti... Nenhuma dificuldade, ó. Vai que vai. Ó. Ó. Freio. Você aperta aqui e mostra o freio ali, ó. Freou. Acelerou. Então, em relação a jogo... Realmente, pra mim, eu não senti muita dificuldade, não. Teve um delayzinho básico, mas nada além. Tá? Ó. Coloquei um outro jogo aqui, galera. Ó. Pra vocês verem as movimentações. De novo, ó. Pra trás. Esquerda. Direita. Esquerda. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Ó. E agora apertando aqui, ó. Acho que não. Acho que não. Apertando. Acho que pulando. Levantando. Cuidando. Então, aparentemente, dá pra jogar tranquilamente. Galera, vocês viram a usabilidade desses dois cabinhos, né? Pequenininhos. Sem ter a necessidade daquele cabo gigantesco. Isso ajuda demais. Mas esse transmissor da Edupe, realmente, atende e atende super bem. Então, pra você tá adquirindo esse aparelhinho aqui, eu vou deixar o link na descrição. Se tiver claro, um cupom de desconto, vou tá adicionando. Esses produtos aqui estão sendo vendidos pela Banggood, tá? Eu recebi ali pela Banggood. Se você me perguntar em questão de taxação, vai ser taxado? Normalmente, como todos os produtos que vêm de fora do Brasil. Só que a taxação é mínima. Lembrando que a Banggood, ela tem um seguro tarifário que você pode estar pagando. E caso você pague alguma taxa, ela te reembolsa instantaneamente. É só você entrar em contato com eles. Falar, eu paguei o seguro tarifário. Eu quero o reembolso. Pra mim tá... Que eu já paguei pra receber o produto. E eles vão te devolver. É só você mandar lá o documento lá do correio mesmo, que ele envia pra vocês, né? Que seria o DIF. E mandar o rastreio desse produto que você recebeu. E aí eles, em até 24, 48 horas, eles já estão te devolvendo. Ok? Então, galera. Demais. Gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. Espero que você aproveite aí. Se você procurava uma solução, nesse caso, achou. Então, link na descrição e já sabe, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixa aquele like maroto e já dá aquele hyper pra esse vídeo aqui bombar. E quanto mais pessoas like, pare, compartilhar, ajuda mais no crescimento do nosso canal. E a gente pode trazer muito mais conteúdos bacanas pra vocês. E obrigado por você estar aqui com a gente até esse momento. Valeu, galera. Brigadão. E fui. E se inscreve no canal.